E aí galera, beleza? Vamos começar aqui mais uma videoaula de Química Orgânica, uma aula sobre nomenclatura de alcanos com ramificações. Bom, então temos aqui uma estrutura e vamos dar nome a essa estrutura. Primeira coisa, quando a gente vê uma estrutura desse tipo, a primeira coisa que a gente tem que fazer antes de dar o nome à estrutura é encontrar a cadeia principal. A cadeia principal da estrutura é a cadeia que tem o maior número de átomos de carbono. Então se você contar assim reto, 1, 2, 3, 4, 5, 6 átomos de carbono. Se eu virar para cima, 7. Se eu fizer assim, 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aqui está a nossa cadeia principal, tem o maior número de átomos de carbono, são 8 átomos de carbono, observem. Isso. Se essa é a nossa cadeia principal, a nossa ramificação está aqui. A ramificação é um átomo de carbono que não faz parte da cadeia principal. Então agora a gente tem que fazer uma contagem para dar o nome dessa nossa cadeia principal, ou melhor, o nome dessa nossa estrutura. Para a gente dar o nome dela, a gente tem que saber onde se localiza a nossa ramificação. Observem. Se a gente contar desse lado, a gente coloca carbono 1, carbono 2, carbono 3, carbono 4. Então nossa ramificação, se a gente começar por esse lado aqui, está no carbono 4. Se a gente começar por esse outro lado aqui, a gente vai colocar como se fosse o carbono 1, o carbono 2, o carbono 3, o carbono 4 e o carbono 5, seria o carbono da nossa ramificação. Para darmos o nome a esta estrutura, nós escolhemos o lado onde tem o menor número, o carbono tem a menor numeração para a nossa ramificação. Tá bom? Então é desse lado aqui que a gente começa. Carbono 1, 2, 3, carbono 4 e não carbono 5. Beleza? A ramificação se localiza no carbono 4. Então a gente vem aqui e marca. Vamos marcar o nome dela. 4, que é a localização da ramificação. Metil, que é o nome da ramificação. E o nome da estrutura principal. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 átomos de carbono. Então é oct por ser 8. An, ligações simples, porque é um alcano. E o terminação de hidrocarboneto. 4-metil-octano é o nome dessa estrutura aqui. Beleza, pessoal? É isso daí. Essa aqui foi a estrutura que estudamos hoje. É o 4-metil-octano. Na nossa videoaula de nomenclatura de alcanos com ramificações.